Esse é meu rio Boa tarde, boa noite, bom dia minha gente Está no ar, gente carioca Sempre trazendo o que é up to date para nós Para assistirmos com a sua família Porque é um programa família Exatamente, já começando Cida Moraes invade uma joalheria Uma loja que tem bijuterias Coisas importadas Joalheria pana, uma em cada bairro Cida é com você Esse é meu rio Cida Moraes hoje invade aqui uma loja Muito legal Chamada Pana No centro, é você que está em casa O que trabalha aqui no centro Rapidinho você chega até essa loja E você vai descobrir comigo O que tem dentro dessa loja maravilhosa Tem tudo de bom Bom gosto Vamos lá, vamos explorar Vem cá, vem comigo E Cida Moraes agora invade Pana, aqui no centro Meu Deus, meu Deus Olha quem eu estou vendo aqui Oi Erika, tudo bom? Sabe que o povo O povo está louco Essa nova loja Essa loja nova? Super nova Super nova É a mais nova loja da Pana Na Travessa do Ovidor Número 17 Já falou Travessa do Ovidor Número 17 Pô, estou vendo aqui Ai, tem pachimina Cada uma mais linda que a outra São pachiminas feitas de lã de carneiro Todas elas bordadas à mão São peças maravilhosas Que você só encontra na Pana Ai, o que mais tem aqui na Pana? Bom, o que tem de novidade na Pana? Essa é uma loja toda nova A maior novidade que tem É essa loja Que você vê O cliente quando ele entra Ele já Ele mesmo já se encontra É uma loja super bem setorizada Aqui você vê É toda a parte de joias Que tem as nossas peças Todas em pedras brasileiras Aqui as nossas peças Que são da Turquia Que a gente está com uma super promoção Com 30% de desconto Isso é bom, hein? Ah, isso é excelente Se você quiser aproveitar Aqui nós temos peças de marcacita E você vê que aqui O cliente Ele mesmo pode Pegar e experimentar Ele não necessita tanto Do auxílio de um vendedor É óbvio que a pessoa que auxilia Que vai estar aqui Para poder dar dicas E sugestões O vendedor Vai estar aqui sempre acompanhando Nós temos aqui Algumas peças também Que são Bem bonitas Indianas Tem cara de índia mesmo, né? Fala sério Então para você ver Que toda a loja é super bonita Aqui nós temos algumas peças Que são de marcacita A marcacita nunca cai de moda Cada brinco mais lindo que o outro Como essa peça que eu estou usando Que é maravilhosa Escanso E aqui são peças em prata pura Toda a loja O cliente Ele mesmo pode Mexer Para poder Manusear todas as peças Do outro lado Também você vê joias Vamos olhar Vamos olhar Vem cá Olha Olha Hum Tudo indiano? Tudo indiano Bolsas de festa Maravilhosas Você está precisando? Corre aqui para a pana Rápido Temos mais Peças também em pedras brasileiras Peças todas em prata Como vocês estão vendo Super bem setorizada Uma joia Uma linda Uma linda loja Olha Isso é tanzanita Tanzanita, gente Tanzanita Chique Chiquérrimo E aqui são as nossas peças Do Nepal e do Tibete São joias Todas elas A maior parte é claro É feita em turquesa E coral Todas elas são trabalhadas A mão Então o que melhora O que faz com que a peça Seja mais diferente ainda É peça única Você não vai ter a surpresa De encontrar com ninguém Com um anel Com um brinco Com um colar Igual o seu Coisa que é maravilhoso Para uma mulher Com certeza Para isso Para a mulher Então faz a maior diferença Você sabe que outro dia Eu estava indo Fazer um trabalho Num filme Eu estava com o mesmo vestido Quase Eu troquei a tempo Da atriz Para você ver Não é um constrangimento Só vendem dois vestidos Não é isso Na pana Você não vai acontecer Isso com você Sempre que você Comprar uma joia Com a gente Você sempre vai ser única Você é ótimo Única Turn up your mind Relax and float downstream It is not dying It is not dying Lay down all for surrender To the void If it's shining If it's shining That you may see The meaning of within It is feeling It is feeling É super bacana Diferente Elas são tailandesas Feitas com fibra de cannabis Tá É uma fibra natural Super bacana Tá todo mundo adorando É carteira Olha Que linda Espaçosa Isso aqui é lançamento Da pana Nossa Bonita mesmo Estão feitos em madeira Talhados a mão Isso aqui são algumas bijuterias Que a gente começou A trabalhar agora Bijuterias da Turquia Mas todas as pedras São verdadeiras Rubi Esmeralda Pérolas Lindíssimas Não é? É As argolas Meu lado favorito As argolas são ótimas Você sabe que elas Vão te acompanhar Em qualquer lugar Em qualquer ocasião Com certeza Espetáculo Vamos continuar Vamos olhar Gente é muita coisa Você se perde aqui Você vai pra Turquia Você vai pra Índia Você vai viajando aqui dentro Nepal, Tibia É só entrar aqui na pana Que você vai se perder Pode acreditar Por favor Vamos continuar Aqui eu tenho algumas peças Que são as nossas pachminas Feitas de linha Que agora pra primavera Verão É o ideal Que não é nada muito quente Mas a gente que vai Sempre ao cinema Ao teatro Precisa de algo Só pra dar aquela aquecida Com certeza Aqui são as nossas peças Que são bijuterias Mas não é qualquer bijuteria É uma bijuteria tibetana Também feita à mão Com todas as pedras Verdadeiras Olha que cada peça linda Espetáculo Essas são lindíssimas Lindíssimas Com certeza lindíssimas Aqui também é uma Continuação Dessas bijuterias tibetanas Olha que bracelete lindo Você não ia adorar? Tá Eu gosto Eu sou mais exagerada Eu gosto dos maiores Ah, é? Ah, meu amor É Exatamente Peças únicas também Tá, Cida? Graças a Deus Não é porque é bijuteria Que ela vai deixar Ela vai perder o glamour Com certeza E aqui são as nossas bijuterias mesmo Tá São peças feitas em resina Mas tão bonitas quanto Peças feitas na Índia E pra todos os gostos que nós temos Tem o lado ali De casa, né? É, carro Você pode ver Vamos aqui olhar Ai, que escândalo Olha que coisa linda Todo feito em cristal de rocha E a mão Vamos levar pra cá? Vamos Escândalo Ele é maravilhoso Pode ser sua Isso aqui na verdade é um porta joia Espetáculo Que lindo E... Cara aqui embaixo Não é lindo? Lindo E aqui nós temos essa parte toda home mesmo Né? Pra você poder incrementar a tua casa Deixar ela com um ar mais diferente Né? A panela traz isso Algo diferente Né? Você não tem... Desde a tua joia A tua casa Nada é igual a todo mundo É super bacana e diferente Aí a Erika Obrigada Agora eu vou comprar Dá licença, tá? Você da morar Tipo, gente carioca Aqui invadindo a panela Troca de canal não, hein? Your mind relax And float Down the stream It is not dying It is not dying We were talking Bem Denise, me conta, hoje faz um mês que você inaugurou, é isso mesmo? É, tem um mês, um mês ou alguns diazinhos que nós inauguramos aqui. Como é o nome do café? Aqui é Casa de Gramado Chocolate Artesanal. Além do café, nós trabalhamos com chocolate de gramado também. Nossa, que interessante, quer dizer, chocólatras, acordem. É, o melhor chocolate que nós temos, né? Produzido no sul do Brasil, realmente excelente. Há quanto tempo você está nesse ramo? Você é uma empresária, né? Nesse mês. Sim, sete anos já. Você trabalha com o seu filho? É, trabalho com o meu filho. O meu nome dele? Lucas. Mais ou menos, como é que é trabalhar com o filho? Vocês se dão muito bem ou de vez em quando tem um arranca-rabo? Geralmente tem um arranca-rabozinho, mas depois tudo se encaixa, né? O resultado é essa beleza que tem. É, ficou bem legal, né? Bem bacana. E você abriu dentro de uma loja. Como é o nome dessa loja? Aqui é pana. Aqui é pana. São produtos maravilhosos também. Coisa muito linda. Quem vier aqui com certeza vai gostar. O endereço daqui, vamos lembrar os telespectadores. Vamos lembrar. É Travessa do Ouvidor 17, loja A, centro da cidade. Rapidinho, você pega o metrô, desce na Carioca. No instantinho, você está aqui. Então, você está aqui do lado, trabalhando, quer tomar um café, né? Serve vinho, serve outras coisas? Serve vinho, cervejas especiais, um chocolate cremoso, que é uma delícia, um cappuccino sensacional. Brownie, bolos, tortas. Tem de tudo. Olha, sucesso e queremos vir mais coquetéis aqui. Obrigada. Com certeza. Com certeza. Obrigada a você, tá? Luz de gêta, ska eu me dar. Luz de gêta, ska eu me dar. Esse é meu rio.